O que eu arranjei pra mim Estavas roxa Por um trouxa Pra fazer cartaz Na tua lista De golpista Tem um pouco a mais Quando a chanchada Deu em nada Eu até gostei E a fantasia Foi aquela Que esperei Cara de palhaço Pinta de palhaço Roupa de palhaço Respeitável Público Boa tarde Meu povo lindo Boa tarde pessoal Boa tarde Viagem Boa tarde doutora Simone Boa tarde a todos Que nos ouvem e nos assistem Pela web Pela web Pelo nosso aplicativo E logo logo no 94.9 No dial do seu rádio Porque nós estamos agora conseguindo Os patrocinadores Que Precisamos da antena E não é barato E a gente está conseguindo Acredito que mais um mês Nós vamos estar em todas as rádios De São Paulo E até uma parte de Minas Também que nós vamos pegar Que beleza Que notícia boa É a Rádio Brasil Meia Meia Está crescendo Nós estamos Mais uma vez pessoal Eu tenho que agradecer a todos Eu vou fazer alguns agradecimentos Simônio Antes da gente fazer um papo Fica à vontade O programa é seu O programa é nosso O programa é de todo mundo que participa Aqui nós temos a live A interatividade é muito grande No nosso programa Eu quero agradecer a todos os ouvintes Nós ultrapassamos 12 mil ouvintes Ao vivo no último programa Eu tenho que agradecer muito as pessoas Isso está fazendo também Consolidar a rádio Em segundo lugar Na Rádio Rock Mais ouvida do Estado de São Paulo Que beleza É só no Estado de São Paulo Ou a nível Brasil? Brasil A nível Brasil Nós estamos atingindo Então Nós só estamos atrás da maior Hoje Porque nós somos a segunda maior Porque nós estamos chegando lá Quase A gente não gosta de fazer propaganda Mas como não é propaganda A gente está fazendo um comparativo Mas tem que falar Nós estamos atrás só da Rádio Kiss, pessoal A 89 já ficou para trás há muito tempo A 89 ficou para trás Quem estava batendo ali com a gente A Jovem Pan Mas a Jovem Pan também não está aguentando A grande audiência Está vendo? A mudança É o novo É o novo É o novo É o novo de fazer E eu Eu estou feliz Que o programa Cara de Palhaço A gente está conseguindo Ajudar isso Né? Né? A gente está Graças a Deus Com Por isso que eu falo Que a rádio não é nossa A rádio é de todos Principalmente uma rádio participativa Como a nossa rádio E também os nossos patrocinadores Que nem agora Você vê A gente cresce Os nossos patrocinadores crescem também Então o nosso maior patrocinador É o Bar do Charuto Lá do Tchê E da Cheilinha do Charuto Que é lá na Zona Norte Lá na Praça Comandante Eduardo de Oliveira Número 254 Famoso Bar do Charuto Famoso E está ficando tão legal Porque eles só tiram música aos sábados Música ao vivo E agora Às sextas-feiras Também vai ter música E aquele happy hour gostoso Né? De terça a domingo Vamos lá no Bar do Charuto Tomar cerveja Esse fim de semana Tchê Desculpa Eu não podia Porque eu sempre passo lá Mas por que eu não fui? Porque as calcinhas Eu vou falar sobre as calcinhas Elas adiaram o evento delas E fizeram um churrasco lá em casa Pra afogar as mágoas E a chuva acabou afogando Mas eu vou falar já já Eu quero mandar um beijo Pro meu amigo Chapolin Do Roque Piranga O Chapolin Eles vão fazer um carna rock Que eles fazem um encontro mensal deles Lá na rua dos Sorocabanos É no número 297 E o Chapolin Ele pediu pra mim Hoje ele falou comigo É um grande parceiro Nós já viajamos muito juntos E Chapola Puta meu Eu tenho o maior carinho por você Eu vou fazer de tudo pra ir No dia 9 Dia 9 de março Vai começar às 17 horas Porque também tem um Um casamento Tem algumas coisas aí de motociclistas E eu não sei se eu vou conseguir ir Tá? Mas eu vou fazer de tudo Nem que eu passe lá às 5, 5 e pouco Fique lá até umas 7 e meia Depois eu vou embora Um grande abraço Pra vocês todos do Roque Piranga É um clube Que tem o meu carinho Sempre Vocês sabem disso, né? Sempre tiveram o meu carinho E eu queria falar Sexta-feira Sábado Nós vamos ter o nosso passeio Do 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 meu motoclube Da Zona Leste Nós vamos pro Guarujá Ai que delícia Guarujá Minha terra Morei lá 10 anos 10 anos? Saudades do Guarujá Nós vamos passar o dia lá Vamos fazer um bate-volta Vão na Praia do Tombo Fazer esse bate-volta Eu preciso achar aqui Olha que quando eu morava lá O pessoal ficava lá Em frente à minha casa É? É, motociclista Eu não lembro da praia Acho que é Guarujá Guaiuba Guaiuba Do lado da Praia do Tombo Uma delícia Nós vamos pra lá Nós vamos com Com A nossa facção da Zona Leste Dos boas do asfalto Da qual eu sou o coordenador Nós vamos pra lá No sábado Pra todo mundo convidado Quem quiser participar com a gente E principalmente os nossos Bodes do asfalto Que tem alguns que estão Com teia de aranha na roda Que não tem saindo Ah, mas lá na Guaiuba Tem vários quiosques Viu? Lá na Guaiuba Tem vários quiosques Maravilhosos Vocês fazerem esse bate-volta Já tem Já tem O quiosque O nosso irmão Toledo Que tá providenciando Junto com O Ricardinho O Dum Que são os nossos diretores De eventos Né? E são muito competentes Fazem cada Passeios maravilhosos E pra gente aproveitar O final do verão Nós vamos passear lá Né? Vai ser legal Eu queria falar Uma coisa A gente vai bater um papinho Aqui Vamos falar sobre alguns assuntos Pra gente entrar No nosso tema principal A nossa entrevistada Ela A doutora Simone Cosme Ela é advogada trabalhista Ela Tem 25 anos De advocacia Tem 3 pós-graduações Ela se formou Na FNU Em Em que ano, doutora? 1992 1992 1992 Eu me formei em 88 Ela um pouquinho Eu tava entrando na faculdade Sabe o que acontece? Nós não estamos ficando velhos Nós estamos ficando experientes E eu queria falar uma coisa Dizem que a gente fala que um assunto puxa o outro Né? Eu queria falar sobre a difícil A coragem Eu quero falar sobre a coragem E sobre superações Antes pra gente abrir o nosso programa Eu queria falar sobre as calcinhas A doutora não é motociclista E ela Ela vai Até me perguntou Quem eram as calcinhas, né? As calcinhas São um grupo de mulheres Motociclistas Maravilhosas E Elas tinham Programado Há mais de um mês Uns 40 dias Divulgando um evento Que seria no sábado Agora Em Maite Temporã Eu mesmo Aqui no meu programa Todo meu programa Nós até entrevistamos As meninas Na semana passada No final do nosso programa Chamando as pessoas Para irem No evento No sábado Só que onde Por que que eu quero falar Da coragem? E muita coisa Mulher tem essa coragem Mulher tem A doutora tava me contando Aqui Depois ela vai falar Da superação dela Com relação ao filho dela Mas é superar obstáculos E é como as calcinhas Então vamos falar Superar obstáculos Não É coragem Porque Depois de Tanta gente Eu acredito Que nesse evento Ia ter umas 3 mil pessoas Tudo preparado Segurança As barracas O aluguel do espaço O Lima O nosso grande Locutor Lima Lima Um grande beijo Pra você Ia ser o locutor Do evento Ele ia cortar o cabelo Ao vivo Nas calcinhas Pra fazer doação Eu doei também A doutora Doei 30 centímetros Agora em outubro No outubro rosa Pra hospital do câncer Aqui de São Paulo Ai gente Eu posso falar um pouquinho? Pode E eu incentivo aí Quem tiver cabelo Cumprido Mulheres Homens É um ato Tão Que nos dignifica É assim Você saber Que você está Podendo ajudar Outra pessoa Com um órgão Seu Que o cabelo é Faz parte de você Tem todo o seu DNA Aqui E você Pode doar E continuar vivo E sabendo Que você está Fazendo uma pessoa Feliz Igual sangue A gente doa Depois a gente O cabelo da doutora Ela falou pra mim Já está crescendo Já está crescendo de novo Foram 30 centímetros A exigência É no mínimo 20 centímetros Pode ser cabelo colorido Pode ter química Mas precisa de 20 centímetros Eu vou doar o meu Já está quase com 20 Então lá na hora Ele mediu os 20 centímetros Eu vi que ia ficar aqui Falei não Pode cortar mais Vamos doar 30 centímetros Doutora, sabe por que Eu não vou doar meu cabelo agora? Porque senão Quem vai usar Vai ficar com cara de palhaço E eu não quero que O meu receptor Do meu DNA Depois ele foi aqui Não, deixa crescer mais Deixa crescer mais Pode doar É pessoal E as calcinhas Foi um ato de muita coragem Quando eu acusava Eu vi a chuva Eu acho que Eu nunca agradeci Tanto a chuva na minha vida Porque eu falei Imagina Uma semana do evento Até o pessoal me perguntava Me mandando os What Olha o palhaço Porque eu sou padrinho das meninas Você como padrinho Vai cancelar Eu falei Não, isso é fake Aí eu mandei para as meninas Eu falei Não, padrinho E elas tratam Com muito respeito É um carinho muito grande Sabe? Que a gente percebe No tratamento Do jeito que elas falam Eu falo sempre Porque eu tenho muito orgulho Em ser padrinho das meninas Né? E cancelar um evento Que estava tudo pronto Mas foi um ato De muita coragem Foi um ato acertado Foi um ato acertado Porque choveu demais Até mesmo nós Aí nós fizemos um churrasco Lá em casa Não foi muita gente Mas quem pôde Foram As meninas se divertiram Né? E você vê Às vezes as pessoas Com dores Vai lá e nos ajudam Às vezes a pessoa Não está podendo Nem para ela Fazer as coisas Para ela mesma E vai E doa Para poder ajudar Em alguma coisa Até mandar beijos E beijos E beijos Para várias pessoas Todo mundo lá colaborou As meninas Elas se reúnem Além de dividir A alegria Elas dividem tarefas É uma coisa Fantástica E tal superação Às vezes vem Da onde a gente Também não espera As pessoas que Que se dão Quando a gente não espera Às vezes nem podem ajudar Às vezes elas nem podem Fazer as coisas Mas às vezes Uma palavra Um ombro Um abraço Um sorriso Já melhora o dia De alguém Como foi esse seu sentido De superação Com o seu filho Que é atleta Profissional Vai ser profissional Se Deus quiser Falta um pouquinho ainda Ah então É o Gabriel Ele acabou de Começar no Corinthians Agora Uma semana Está lá no Sub-17 Um grande jogador Tem que ter Um grande clube Na verdade Na maior torcida Do Brasil Viu aí Loucos Curtir Corinthians E ele Vai fazer 16 anos Agora em abril Mas ele está No futebol Desde os 5 anos Eu mudei Eu sou de São Paulo Nós fomos daqui Mudei para o Guarujá Em 2009 Logo em seguida Nós sofremos Um acidente automobilístico Que foi uma grande Esperação Na nossa família Na nossa vida Nós todos No carro Todos sequelados Sabe Mas as crianças Graças a Deus Foram fraturas Que depois Rapidamente Meu esposo Ficou deficiente físico Até hoje Ele tem sequelas E os meninos Nessa época Com o pai Internado no hospital Oito meses Fazendo mais de 12 Cirurgias Ortopédicas Eles Eles não viam A figura Mais de um pai O pai só na cama De um hospital O pai só Com dores E eu senti A necessidade Então voltando Para o Guarujá Depois do acidente De colocar no futebol Para ver se eles tinham Alguma alegria Viam outras crianças A figura masculina Uma disciplina Porque eles Só tinham a disciplina Da mãe E foi esse o objetivo Ninguém sabia Que alguém ali Tinha algum dom Mesmo Porque ninguém Brincava de bola Com eles em casa Até então E aí eles começaram No futebol de sal Lá no Guarujá Eu coloquei Na escolinha Meninos da Vila Ali no Vasco Na ponta da praia Em Santos Levava todo dia Atravessava a balsa De manhã Isso já era uma superação Porque você gasta a balsa Você vai Espera uma hora Uma hora e meia E não ganha nada Viu pessoal Nada Ainda paga A história Aí começaram a ver Os dois Os dois são muito altos Eu tenho o Rafael também Que vai fazer 14 anos Os dois eles são muito altos Para a idade Então com 5, 6 anos Já o professor Do Meninos da Vila Já olhou e falou Seus filhos são goleiros Eu falei não Eu quero que corre Que brinca Que gasta energia Não, não Eles são goleiros Eu vou colocar de goleiros Você vai ver Eles são goleiros O goleiro foi de goleiro Portuários Inter Futsal Disputando no Paulista Pelo Guarujá também Guarucar Pessoal do Vila Souza E aí bolsistas Em todos os clubes Então eu não pagava mais Eles já eram bolsistas Porque goleiro Precisa muito É uma posição que Precisa Goleiro 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 quando vai jogar Não paga quadra Eu já dei muito tempo De goleiro Eu sempre fiz Eu não pagava quadra Só me ferrava com essa cerveja E churrasco Depois Tudo bem Então E aí O Gabriel veio vindo Quando chegou Com 10, 11 anos Ele foi para o Futsal Do São Paulo Foi visto lá na Baixada Copa Tribuna Tribuna Gremetal A Tribuna É a Rede Globo Da Baixada E faz uma copinha Todo ano Para as escolas Meu filho participou Da dessa Que morou em Santos Uma época Então E aí o São Paulo Viu Ele foi para o Futsal De São Paulo Disputou o Paulista 12 O técnico de São Paulo Levou para o campo Do Taboão Com 12 anos 13 anos Ele foi para a Portuguesa Na época Ele passou No Aldax Eu levei fazer teste No Aldax Na Portuguesa E no Água Santa Passou nos 3 Agua Santa E Diadema Aldax Isso Aldax Só que para mim A Portuguesa era mais perto Eu morava no Arujá Então Eu tinha mudado para Arujá Guarujá para Arujá Em 2015 Aí ele ficou na Portuguesa Disputou o Paulista Em 2016 Sub-13 Foi visto Pela Ponte Preta Eu fui Mudei para Jaguariúna Então é aí que eu falo A superação da gente Porque eu nunca quis deixar O Gabriel Alojá Muito novo 13, 14 anos E eu fui junto Então eu mudei Minha estrutura profissional Meu esposo também é advogado A escola do outro irmão Casa bem menor De aluguel Porque a nossa casa Ficou fechada O Gabriel mudou Todo o ambiente dele Escola E mudou o ambiente Não dele De toda a família Toda a família O irmão Cassiola Reclamando de tudo Que droga Que internet ruim Que casa ruim Que meus amigos Ficaram lá E fomos Ficou dois anos e meio Na Ponte Preta E agora Acabou de entrar No Corinthians É outra superação Que ele vai ter que ter Porque ele vai ter que Conquistar o lugar Eu tenho um grande amigo Até eu quero mandar Eu vou aproveitar Mas eu vou mandar Um amigo Para dois grupos Praticamente O Espada de Ouro Que é lá Perto do Taboão Que é um time De futebol Lá Tem um dos pequeninos Do Jocke em treino Quero mandar um beijo Para o Paulinho Lá Para o pessoal E tem o Edinho O Edinho também A gente ia muito Lá no Espada O Edinho Ele foi treinador De juniores Do Corinthians Foi do São Paulo Ele que fez O maior time Feminino Do Brasil Que quando ele treinava O São Paulo Eu tinha uma casa Na praia Na época Eu emprestei até uma vez Para eles Lá Encostou No torno De São Paulo Ficaram mais de uma semana As meninas Na minha casa Depois elas fizeram Um jogo Lá Em Peruíbe De mulheres Arrecadando cobertores Foi uma grande Arrecadação de cobertores Que nós fizemos a doação Isso já faz muito tempo Foi uns 10 anos atrás Ou mais Então queria mandar um beijo Para o Edinho Ele está na Europa Agora Está fazendo um passeio Lá Um beijão E o mundo do futebol É um mundo muito gostoso De conviver Mas só é ruim Para a família Que nem no caso dela Você vê Qual é o sentimento De você ver Que nem aconteceu Com o Flamengo Você como mãe Porque gente Não é um dirigente Não Eu quando vi a notícia Aquele dia Inclusive Antes mesmo De eu ter visto Na TV As minhas Amigas Conhecidas Já me mandaram Um link Da TV Do Rio de Janeiro Passando No Bom Dia No Bom Dia No Bom Dia Rio de Janeiro A gente Eu sempre tem que ficar perto Porque eles têm muita Frustração Vamos colocar Eles já estão Numa idade hormonal Explodindo Fazem aquele esporte Aquele treino Todos os dias Quase o dia todo Aí ficar sem a família Naquela situação E aquela pressão Todo dia Eu vou jogar Eu não vou jogar Eu vou ser banco Do banco Eu vou ser banco Então Se você tem uma mãe Perto Pai Os irmãos A hora que você acaba O treino E chega em casa Dá pra espalhar Acontecer um pouquinho Pessoal Sabe o que acontece A gente está olhando Do lado da Simone A Simone Graças a Deus Eu é uma advogada Sim É uma pessoa Que ela tem Uma Eu não vou dizer Que ela tem Aquela condição Assim Mas É uma situação Diferente Eu convivi muito Com as crianças Com o pessoal O Eurípides Quero mandar um beijão Para o Eurípides Também Que eu praticamente Me envolvi Com o futebol Uma época Tanto que o Edinho Que eu emprestei A casa lá Pra eles Foi com o time Uma casa muito grande Então tudo isso Veio da minha amizade Com o futebol No meio futebolístico Mas não é todo mundo Que tem condições Não E o sonho O sonho Pra ser alcançado Pra ser atingido Às vezes a gente Tem muito sacrifício Por isso que eu fico Com dó dessas crianças Muito Da família Das mães Aquilo foi Cortante É muito terrível Nossa Não dá Porque alimentação E outra Os meninos Os meninos Todos Se você for ver Sonhavam No primeiro salário Dar uma casa Pra mãe Dar uma situação Melhor pra mãe Pra avó Quem era criado Por volta Por isso que eu falei Aqui no meu último programa Quando eu toquei Sobre esse assunto Mas não adentrei A ele Que eu falei Sobre sonhos Interrompidos Então a gente vê Graças a Deus É o Guilherme Gabriel O Gabriel Ele tem uma família Não que os outros Não tenham uma família Não é que temos uma boa Que teve condições De acompanhar De acompanhar E de Se fazer presente No momento De crescimento Da criança Porque o estatuto Do adolescente Da criança Do adolescente Ele fala muito Sobre isso Fala muito Eles se apegam Demais Na formação Da criança E do adolescente Inclusive Pai que não visita Às vezes o pai Paga pensão Não vai Tem lei pra isso Que obriga até É lógico que a gente Não quer Obrigar ninguém A ser pai A gostar A ser presente Mas é verdade Eu faço muito Essa área de família E você vê lá Você tem cliente O tempo todo Doutora Tudo bem Ele foi condenado Fez o acordo Ele vai pagar tanto Mas ele vai ser obrigado A ver a criança Porque ele não vem Ver a criança E a criança Pergunta dele Então a gente Vê muito isso Eu sou mãe Isso corta o coração Porque infelizmente Pode até tomar Condenação Obrigando ele A ver Mas não vai Não vai Não gosta Não tem carinho Nós vivemos Numa época Hoje Nós vivemos Numa época Hoje De muita inversão De valores Por isso que Quando a gente Vê as coisas Que nem hoje A gente fala Da coragem Das meninas A gente fala Da superação Das pessoas Que vem Fazem as coisas Mesmo não Podendo fazer Mas vai lá e faz Você entendeu Que no seu Cosmo A dona Vera Seu Cosmo Ele me fez uma caneca Até pedi pra ele fazer Mas vê se o senhor Leva pra minha mãe Lá no shopping Desse Que eu quero Trazer uma caneca Aqui pros meus convidados Tomarem água Aqui na cara De palhaço E a superação Eles tiveram problemas Agora Quebraram A máquina deles Eles estão Tendo que trabalhar Porque eles A aposentadoria Não dá nada Pra nada Ele reformou A combi dele Ele faz um trabalho Tão legal De camiseta De tudo Não tem que fazer propaganda A gente não faz propaganda Só de quem Traz alguma coisa Pra nós E aí Ele tá com dificuldade Mas tá te dando A caneca Tá vendo aí Eu fiquei assim E aí você já faz Um jabazinho Pra ele Né Junior Seu Cosmo Um beijo Sabe Olha o Junior Tá deixando Porque estou Perfato Quando ele chegou Na minha casa Porque aí As meninas fizeram Churrasco lá E vieram Alguns convidados Já eram as pessoas Aí a gente Palhaço Eu trouxe uma canequinha Quando eu vi Aquela canequinha É quase que eu desmaiei Porque o presente Você sabe Qual que é o presente Mais bonito O presente mais bonito É aquele Que a pessoa Dá da alma Sabe Não existe valor De presente O presente É quando a pessoa Te traz Te traz um mimo E dentro do mimo Ela está lá dentro A intenção dela Seu Cosmo Dona Vera Vocês estavam Dentro daquela canequinha Toda hora que eu olho Pra aquela canequinha Eu Vamos lá Fazer as perguntas Vamos ver Um beijo Um beijo Um beijo Pra Bianca E pras duas princesas Dela É A Cissa Moreira Paulão Beijo Cissa Rodolfo E convidada Um beijo grande Rodolfo Um beijo grande Manda um abraço Hoje Para a Moni Moni Beijão Preciso saber Da revista Não sei o que Júnior Um cara 10 A revista Manchete Não sei de nada A Cissa Sabe que revista Que é que está com ela Você não vai falar nada não Eu sou Só tem palhaçada O Rodolfo fez uma pergunta Aqui Sobre CLT Pois não Deixa eu ver aqui O Cleiton Lá da Terra O Cleiton Está ouvindo Amanhã Deixa eu aprender Um beijo Pra todo mundo Então Rodolfo Pergunta de novo Rodolfo Sumiu sua pergunta Aqui Até aqui Pergunta para ela Sobre o que ela acha Das alterações Da CLT Nós vamos falar Disso daqui a pouquinho Da reforma Trabalhista É Olha A doutora Aqui Ela é Pós-graduada Tem três Pós-graduações Ela é Experte Podem fazer perguntas Viu pessoal Pode O cabelo dele Amanhã Aqui também Amir fica quieto Manchete Arnaldo está no ar Ele não consegue Entender agora Para de encher meu saco Cavalo Na revista Manchete Vai se lascar Antes que eu manda Você para Boa tarde A todos os amigos A radia Que deve ter uma coisa Bruno Boa tarde doutora Superação E carinho Incentivar o apoio E a inspiração Principalmente o amor Doutora Joguei o campeonato Paulista Peraí Deixa eu voltar mais Aqui Jogos regionais Entre os campeonatos Fui atleta Pela associação atlética Budir Pelo nacional Grande nacional Meu pai Eu me tomou Muito jogo No nacional Até chegar No Corinthians Paulista Onde quebrei A perna E meu sonho Acabou Coitado Eu tenho um amigo Ele levou uma bolada No olho Consego Onde entrou o apoio Da família Sem o apoio Da família Não somos nada Onde com muito esforço Me tornei um profissional Na área de segurança pública Obrigado pela atenção E a todos Amigos Por favor Como que ele chama? Lê meu comentário Bruno Silva Bruno Silva Bruno Parabéns Bruno É difícil mesmo E você sabe que Está todo mundo Comentando no meu face Parabéns para o Gabriel E eu só peço a Deus Em primeiro lugar Eu agradeço A gratidão Porque a gente chegar Aqui em São Paulo Num dos quatro Já é uma coisa linda Mas o que ela queria falar É assim Não, peraí É Pedir para Deus Continuar protegendo O Espírito Santo Porque não pode se machucar Nessa profissão Vocês Não podem se machucar E o Gabriel tem Por isso que Tem um metat Como é que chama O negócio lá do Neymar Metat Metat O Brasil O Neymar pode ter O que ele quiser Porque eu não gosto dele Mas é assim É o que ela queria Falar assim Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu canto essa no carapé Porque no futebol Tem que ter muita malandragem Tem, tem que ter Até para não se machucar Finge que vai e não vai Né? É verdade Então é isso daí Vamos lá O que mais, Viagem? Vai falar do pessoal Vamos falar Vamos falar do fundo de garantia Aí para o pessoal Ricardo Sanches Obrigado Eduardo Prado Irene Irene do Um beijão para você, Irene Di Favareto O Bruno do Rock Piranga Que legal Sobre a antena Tem bastante gente entrando aqui Também no meu Vamos entrar no tema agora Para falar Aliás Vamos responder o Rodolfo Foi o Rodolfo que falou Na reforma trabalhista Então, Rodolfo A reforma trabalhista Ela tocou em pontos Assim Bastante Importantes Em primeiro lugar Com relação ao fracionamento Das férias Esse foi um ponto Que veio esclarecer Porque muitos empresários Já pediam para fazer isso Tentavam fazer isso Mas não era legal E tornou-se Houve a formalização disso Com a reforma trabalhista Então os períodos fracionados De férias Isso ajuda Tanto o empresário Principalmente Pequenos empresários Em poder fracionar Eu não posso te dar Um mês de férias Aqui na rádio Mas eu vou te dar Dez dias Depois dez dias Em julho Dez dias No final do ano Então isso Já ajuda O mínimo O máximo São dez As férias Elas são Trinta dias Você podia Antes Na lei de jornada A CLT Sem essa operação Você tirava No mínimo Vinte Vendia dez Que era o famoso Vender os dez dias Ou você podia Ficar pelos trinta De férias E aí tinha Muita Muita gente Que falava assim Mas eu não quero Tirar vinte Eu quero tirar dez Eu quero tirar quinze Mas o empresário Não podia fazer isso Porque ele era autuado Pela fiscalização E agora não Você pode fracionar Períodos de dez No mínimo dez dias No mínimo dez Pode tirar dez 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 Ou tira dez Dez E vende os dez Como era Outra coisa importante Para se falar É que Aquelas aventuras De reclamação Trabalhista Que as pessoas Entravam Mesmo sem Nem ter certeza Sem base legal É Ah, ouviu falar Que tinha direito A aquilo E o patrão Não pagou Ouviu dizer Que tinha hora extra Ali que não recebeu Ou que fez O acúmulo de função Desvio de função Então entrava Por quê? Não paga honorários Advocatícios Porque o contrato Trabalhista Ele é A de êxito Então o advogado Só vai ganhar Se você fizer um acordo Ou for Tiver uma condenação Favorável Quando receber Mas isso é muita Malandragem do advogado Trabalhista Por quê? Que entra pedindo Um mundo Porque às vezes Às vezes a pessoa Perde o prazo Isso Mas agora Com a reforma Trabalhista Paga custas O bonitão Né? Então A partir de um valor Que ele recebe Dos três salários mínimos Se você ganha Acima de três salários mínimos Se você foi demitido Se você ganhava Acima de três salários mínimos Você vai pagar a custa Se você perder A ação Quando você pede Periculosidade Adicional de periculosidade Adicional de insalubridade Que todo mundo pedia Ah, eu sinto o cheiro Do detergente Tem direito à insalubridade Entrava pedindo O que que precisa Nessa ação? O doutor sabe Ter uma perícia A perícia antes Era arcada por quem sempre? Pela empresa Pelo empresário Ganhando ou não Era o empresário Que era condenado E hoje No mínimo Um laudo policial Por mais simples Chegar aqui na rádio E ver Se o produto Que você limpa a mesa É insalubre É mil reais Eu tenho direito A periculosidade aqui Doutora Porque o júnior É o perigoso? Não, não Porque o programa Às vezes o pessoal Quer me bater Ah Ah, mas aí você Põe a máscara De palhaço E sai Por isso que nós Temos esse escudo Quem não sabe O que é esse escudo Do Capitão América Ele é justamente Para você sair Apedrada Você entendeu Quando o pessoal Está pedrada na gente Então Gente, esse negócio Da periculosidade É muito engraçado E tem Eu acho que O próprio sindicato Já diz Quem tem direito Ou não Existem certas Profissões Que já são Regulamentadas Com a periculosidade Como segurança Segurança patrimonial Esses de carro forte De banco Eles já têm A legislação Na própria legislação Que eles têm Que ganhar Um adicional De periculosidade Mas eu tenho Muitas ações Eu não vou dar Nome aos bois Por ética Mas que eu tenho Vigilantes Que teriam Que receber Adicional De periculosidade E não recebem E aí quando saem A gente entra Com a ação E ganha Eu tenho mais de Trinta ações Contra a mesma Empresa Por quê? Porque a empresa Pate no martelo Que eles eram Vigias E não segurança Que eles não Andavam armados Que eles não Faziam E eles andavam Eles pra poder Andar armado Eles têm O certificado Da Polícia Federal Os cursos E as reciclagens Então o que é isso? Tenta burlar Então esse é um caso De entrar Com o pedido De adicional De periculosidade Que é um ganho certo Você vai provar Assim mesmo Tem juiz Que entende Que não Aí você tem Que recorrer Você tem laudo Da Polícia Federal Quem assistiu O nosso último programa Que estava A doutora Daniela Aqui falando Sobre previdência Ela foi justamente Isso também Tem muita gente Quando vai se aposentar Com relação A periculosidade Existe aquele tempo Que vai diminuir Isso Pelas funções Que são feitas Nesse risco Como agentes de saúde Que trabalham em hospitais Então o tempo É diminuído Pelo risco de exposição Radiologia Radiologia Então Que quem pode sofrer Dando à saúde O coletor de lixo Tem periculosidade? Insalubridade Aí é insalubridade Insalubridade Doutora Qual que é a diferença Do percentual? Não De periculosidade De insalubridade Então Pra gente poder esclarecer A insalubridade Elas são agentes nocivos A saúde Químicos Por exemplo Então entra A faxineira Que não usa luva Que não tem EPI Não usa os equipamentos De segurança Que neutralizam Os efeitos Daqueles agentes Tá? Aquelas exposições Então as faxineiras O coletor Tem que usar luva Tem que usar Aquela roupa grossa Né? Porque em certos casos Até a Máscara Isso aí é insalubre O próprio Coletor de resíduo Hospitalar As agulhas Aquelas Desarmes Tudo Então ele tem que usar Porque é insalubre O enfermeiro Ele é insalubre? Não O adicionado Nem médico Nenhum dos dois E eles podem se contaminar Né? Eu tenho um grande amigo Que faleceu Pegou um hepatite Aquela pior que tem C C Ele era um grande Médico E ele faleceu Por causa disso Pegou no hospital E É A diferença Entre os adicionais De periculosidade E insalubridade Insalubridade Ele é menor É 20% Sobre o salário mínimo Certo É esse que a pessoa Recebe por mês E o periculosidade É 40% Sobre o salário Da pessoa Então um eletricista Ele ganha 40% Sobre o salário dele De adicional Por quê? O eletricista É periculosidade O risco dele É De um perigo iminente Eu perdi o meu cabelo Tomando choque Na tomada O que mais Que nós podemos falar Não sei se tem mais Perguntas Sobre o salário Tem mais perguntas Sabemos perguntas É legal a empresa Pedir para você Trabalhar Desculpa gente É legal a empresa Pedir para você Trabalhar Em teste prático Por uma semana Não existe isso Teste prático Por uma semana Você pisou Na empresa Fez a entrevista Tá aprovado Você tem que levar A carteira de trabalho E ser registrado Em 48 horas Com a data Do primeiro dia de trabalho 48 horas É o prazo Que ela tem Mas começou ontem A data de ontem 48 horas Para efetivar O registro Não existe Trabalhar uma semana Para ver se você é bom Para ver se você fica Não existe isso Isso é uma pergunta legal Inclusive no sentido Seguindo Doutor Teve uma Uma regulamentação Na reforma Na reforma trabalhista Que fala sobre O trabalho temporário Sim Então foi muito Esse prazo de experiência Foi ótimo isso A reforma trabalhista Ela ampliou O período do contrato De trabalho temporário Então não confunda-se Com contrato de experiência Com contrato de experiência Você faz Por 45 E pode se prorrogar Na verdade É por 90 dias O máximo Você pode fazer 30 prorrogável Por mais 60 45 Por 45 Isso é Contrato de experiência Qual é a diferença Qual a consequência Acabou o contrato Demitiu No prazo Do contrato de experiência No término Não paga Aviso prévio Não paga 40% Da multa Não paga Essa multa Se Se mandar embora Antes de terminar O contrato Vamos supor Eu te contratei Por 90 dias Mas eu te mandei Embora com 60 Então falta 30 30 dias Eu tenho uma multa Da metade Do restante Então 15 dias Eu tenho que te pagar Mesmo que você não trabalhou Como multa Pela quebra Do contrato de experiência O contrato Temporário Que pode se expandir Pela reforma trabalhista Que agora Você pode fazer O contrato De temporário Por um período Maior Do que antes Que era só os 90 dias Agora você pode fazer Por 6 meses Prorrogável Por mais 6 meses Por 90 dias Prorrogável Por mais 90 dias Você entendeu Então isso Deu a chance Para empresas O Júnior sabe Na manchete Que ele trabalhou Junto comigo E na TV Record Que eu trabalhei Às vezes você precisa Muito de um contrato Desse tipo Na época que eu trabalhava Lá em 2000 A 2008 2009 Você não podia Fazer isso Então por exemplo Eu ia fazer uma novela O pessoal O pessoal Me chamava Do casting Ah doutora Eu quero contratar Os câmeras Os produtores Os cabeleireiros Só pelo período Da novela Eu quero por 9 meses Eu não tinha como fazer Agora com o contrato Temporário Eu posso Por isso que antigamente Pediu Porque ela abriu uma empresa E você Aí era o PJ Que é aquela fraude É a fraude E era assim Você vê Muitas coisas nós tínhamos Que fazer antes É Para poder É A legislação endurecida E nesses casos Dos contratos temporários É É muito bom Porque Além da empresa Não ter esse custo Com fundo de 40% Do fundo de garantia O aviso prévio Também tem a chance Do funcionário Ser registrado Ser aproveitado Posteriormente E são aqueles Contratos do Natal Que as lojas fazem Os comerciantes No Natal Não chega a 90 dias Então Quando a gente fala Às vezes Por uma É que às vezes A gente olha Para alguns segmentos De Alguns setores Trabalhistas E tal Então às vezes A gente vai pegar Lojinha Do shopping O cara da padaria O cara que faz Panetone Que só faz Naquela época Do panetone Então Então E antes Eles se encaixavam Dentro desse contrato De experiência Porque pegava Por 40 Ou 60 Ou 90 E acabava o contrato E mandava embora E contratava outro Por algum lugar Poucos eram efetivados E uma coisa boa Também Que foi feita Tem pergunta Júnior? Marcos Eu ia te perguntar Excelentíssima doutora Há alguns anos No passado O funcionário público Acumulava três férias E vendíamos uma Isso tem uma lei Que obriga Os órgãos públicos A pagar E outra pergunta A insalubridade De 40% Para a segurança É correta? Bom Vamos lá É Marcos? É o Bruno O Bruno novamente É que assim Doutora Pelo que eu entendi A pergunta dele A segurança pública Se for policial É diferente Ele tem o RETP Que é Regime Especial Trabalho Policial Completamente diferente Da CLP Então é isso que eu ia falar Bruno Assim Com relação a essas Suas férias Eu vou ser sincera Para você Sofrer Que eu posso até pesquisar Depois eu vou te dar Meu WhatsApp Mas eu não Não sei como funciona Pode colocar o WhatsApp Da doutora Já para quem quiser O telefone dela Bom Meu telefone É aqui de São Paulo 11 Doutora Simone Pelo amor de Deus Não vou Agora Doutora Que está dando uma aula Para nós aqui hoje Vamos lá 11 9 8247 7154 E tem o do sócio também Se quiser colocar aí É 9 É 11 também 11 também 98817 0616 Qual que é o nome do sócio? É o doutor Carlos Nunes É o doutor sócio É só assim tudo Viu gente É Inclusive eu fiquei sabendo aqui Que eles dividem o café da manhã Até mais hora Boa tarde Deixa eu só responder A periculosidade A periculosidade Ela é 40% Sobre o salário Do trabalhador Agora Com relação A Pupm A segurança Pública Aí é o que o Palhaço colocou Doutor Palhaço Tem que ver Dentro da Como é que fica Lá no Estatuto dele Dentro da Segurança Todo policial Ele recebe O RTP O que é o RTP? Aliás O governo Ele paga muita coisa A título De Disso Daquilo Daquilo Para não pagar Os aposentados Depois a gente vai ver Então o regime especial Trabalho policial Chega Às vezes até Eu não sei se hoje Quanto que está Mas chega quase a dobrar O valor do salário Do policial Por quê? Porque não tem horário Qualquer momento Tem que estar Eles não tem Hora extra Está tudo embutido ali Tem mais? Vamos Vamos ver Tem Luciane Marcanzola Marcanzola Boa tarde Tem um restaurante Italiano Só depois de restaurante O restaurante é italiano Tudo bom A gente Os funcionários Querem fazer O lado de almoço Corrida E sair mais cedo Posso fazer isso Sem risco De ter uma futura Ação trabalhista Eles querem parar Na hora do almoço Quer fazer a compensação Não pode Não pode Porque a legislação Fala que a jornada De oito horas Ela tem que ter Acima de seis horas Ela tem que ter Uma hora De intervalo Para a refeição E descanso Se eles Fazem menos almoço E vão sair mais cedo No futuro Para você Se alguém entrar Com a ação trabalhista Ninguém vai Ele leva uma testemunha Ou outro coleguinha dele Eles vão falar Que não Que não fazia o horário De almoço certo E que saia mais cedo Mas também não fazia O horário de almoço Então o correto É o correto Não faz O horário de almoço Fica lá descansando No cantinho É alguma coisa E sai no horário correto Tem uma frase Eu tenho uma frase doutora Que tem um amigo meu Ele fala sempre isso Ele fala assim O certo é o certo Mesmo que ninguém faça E o errado é o errado Mesmo que todo mundo faça Sim Então às vezes A gente quer ajudar E depois Porque quando Enquanto está todo mundo Amiguinho ali Olha eu te ajudo Você me ajuda Beleza Depois que sai Vai embora da empresa Não tem mais amigo Você entendeu O cara vai processar E o que mais tem Em pedido de reclamação Trabalhista É o intervalo de almoço Eu não fazia uma hora Eu fazia 20 minutos Eu fazia meia hora E isso dá hora extra Dá hora extra E dá hora extra E a manchete Nunca me pagava Eu vou falar Para o Biás De contratar a doutora Para entrar Contar a manchete Só que eu não sei Se você vai receber Não Na época eu não podia Porque eu também trabalhei lá Mas hoje Também já passaram Agora já Já foi Já me escreveu Com relação Vamos falar assim Já que a gente está entrando Eu espero que a Elisabeth Tenha se Ficado satisfeita Com a resposta Com a resposta E tome cuidado Elisabeth A empresa pode trocar Contrato de 30 Renovável Para mais 30 Para 45 Renovável Por mais 45 No meio do contrato Eu não entendi Essa pergunta Não Eu acho que ele está Querendo dizer Que foi feito um contrato De experiência de 30 É Eu também acho Por mais 30 E agora ele está Em 45 dias E eles estão querendo mudar Para mais 45 dias Pô dela não pode Porque você já assinou 30 E 30 Acabou os 30 Acabou a sua experiência Então você tem que cumprir Só mais um pouquinho Para terminar os 60 dias Não é vantajoso Para você Rasgar o teu contrato De 30 dias E fazer um agora De 45 Para mais 45 Sendo que falta Quantos dias? 45 para 60 Dá o que? 20 dias? 25 dias? 45 para 60 15 dias 15 dias Você já fica livre Do contrato de experiência Se eles forem te mandar embora Eles vão ter que te pagar O aviso prévio Os 40% do fundo Então economicamente Não é vantajoso Para você Agora se você concordar E rasgar os contratos Eu se fosse o jurídico Da empresa Não ia fazer Porque não é seguro Para a empresa Amanhã depois Você pode entrar também Falando que eles Fraudaram aí Então às vezes A gente fala assim Tem um lado O que é bom E o que não é Às vezes tem coisas Que é bom para o empregado E tem coisa Que é bom para o empregador Mas nós temos que pensar Sempre Não é só o lado Do empregado Do empregado Os maquiavélicos No direito do trabalho Eu falo porque Eu nunca fui fã De direito do trabalho Apesar que eu tenho Grandes amigos Trabalhistas Eu particularmente Maquiavélico é perfeito É maquiavélico Porque o cara Ele vai Forjar as provas Vai forjar as provas Eu já vi várias vezes Teve gente Que já chegou para mim Não doutor Vamos fazer assim 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 Falei Não posso fazer isso Ah mas eu tenho Outro advogado Que faz Então você vai lá E procura ele Que é o maquiavélico Você entendeu Para mim é o maquiavélico O cara que Por isso que eu falo O certo é o certo Mesmo que ninguém faça É aquele jogu O papel aceita tudo No direito Agora se você vai provar Se é a verdade dos fatos Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Nossa Quem fala isso? Eu vou ficar Caindo a cabeça O nosso presidente O mito Conhecereis Isso é isso É da bíblia Conhecereis a verdade A verdade e a verdade Vos libertará Eu falo isso Para os meus clientes Sempre falei Antes do Bolsonaro Só que a conotação religiosa Ele quis dizer outra coisa Mas assim A gente fala nesse sentido Hoje politicamente falando O que é correto O que não é correto Jó é um grande livro O meu amigo Minha mãe inclusive é Jó Que é Jó O pessoal chama ela Dona Jó Porque é Georgina O nome dela O pessoal chama ela de Jó E minha mãe falava assim Para mim Se tu não falar a verdade Eu vou pro te ator Ele é quase a mesma coisa Vamos dar um abraço Para o pessoal Vamos Royal Enfield Gente Eu tenho que falar Eu ia falar no começo do programa Só que a gente Duas coisas doutora Que eu vou falar agora Eu vou até a gente interromper Enquanto a doutora Toma uma água e respira Porque são muitas perguntas Eu queria falar sobre A Royal Enfield Eu estou usando uma moto Que eles cederam Para a gente fazer Essa divulgação Da marca deles Não é nem da marca Porque a marca já é conhecida Que beleza A moto Himalaya Eles falam Meleiam Que é americano Mas é Himalaya É uma Olha Eu tenho O pessoal me para no farol O pessoal tem me perguntado muito Muita gente tem Pediu até para dar uma volta Na moto Uma pessoa parou para mim Putz eu fui ver essa moto Mas eu fiquei com medo É uma moto nova Não tenham medo É uma moto espetacular É uma moto de 410 cilindradas É uma moto segura Porque eu Eu tenho prótese hoje de febre Eu tenho medo de moto alta Eu já tive Até me roubaram uma Mas a moto te dá segurança O posicionamento de dirigir O conforto dela Porque as vezes a gente bate muito Você não quer E é muito É uma moto muito segura Muito confortável Eu queria agradecer lá O Guilherme O Pedro Eu queria agradecer Os meninos Inclusive eles vão vir aqui No meu programa Acho que semana que vem Eles vão estar aqui Vão falar sobre moto Vão falar sobre a construção Dessa moto Falar o que ela traz De inovação O painel dela é show Você entendeu? Indicador de marcha Indicador de combustível Tá embaixo? Bússola Quero ver depois Tudo 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 É um espetáculo Você entendeu? Então pessoal Se alguém tiver alguma dúvida Vai lá Conheça essa moto E a minha? E a minha? Que é Royal Enfield Mandou para o Arnaldinho? Mandou também Mandou Uma classic Uma Royal Classic Enfield Excelente O motor dela é excelente A moto AD A gente estava falando Já de 535 cilindras Você anda no trânsito É uma beleza Dá para fazer viagens Para a moto É fantástico É sensacional Quando eu fiz a trilha Com a Himalaya Você subiu na parede? Ela sobe na parede Eu fiz a trilha Nunca tinha feito trilha Na minha vida E ela respondeu muito legal E agora eu no trânsito Ela está respondendo Muito legal também É uma moto Guidão Passa a maioria dos carros Tudo Bom A gente só tem que falar bem E agradecer a Royal Enfield Por ter cedido Essas motocicletas Para nós Para a gente fazer Não é um teste Gente Para a gente expor Porque ela foi testada Desde 1955 Quando a Royal Enfield Que é uma marca inglesa Foi para a Índia Ela serve o exército Indiano Tá? Então acho que mais E eu estar lá no Himalaia Para subir aquele morro Descer É neve Nossa Precisa ser Fera Um abraço ao Gui Um abraço ao Pedro Que está aí nos ouvindo Está assistindo? Não Pedro, um beijão Para você, meu irmão Obrigado Obrigado a todos vocês Da Himalaia Manda um beijão Você vai mandar Mandar um beijo Para o Ronaldo Pirani Ele é dos Piratas do Asfalto Ali de Jundiaí Aí O pessoal muito bacana Dos Piratas Eu queria falar uma coisa Que nós não falamos no começo Doutor É o seguinte Nós tivemos um colega Um irmão nosso Dos vozes do asfalto Da facção Zona Sul Mais um caso Mais um caso A pessoa está chegando De viagem Assaltada Ele tomou um tiro Você entendeu? O Timitrios Timitrios Nós todos Não é só os vozes do asfalto A Tati do Carpetim Me ligou hoje de manhã Conversou comigo Preocupadíssimo O pessoal tem mandado perguntas Perguntando como você está Dimi Deus te abençoe Te ilumine Que você tenha força Foram dez Costelas quebradas E duas vértebras Com um tiro Nas costas Covardemente Dado por um O cara não é lá É um assassino Ele é um assassino Gol pra esse malandro Você entendeu? Quando a gente vem falar depois Que nós estamos cansados Porque são os nossos irmãos Que estão chegando da estrada E Fernão Dias Anhanguera Bandeirantes Imigrantes A gente não está aguentando mais Doutora A gente não está aguentando mais Você entendeu? Nós vamos fazer uma reunião Agora dia 28 Dos bodes do asfalto Com o nosso delegado Da primeira região Um dos temas principais Vai ser segurança Só que como que a gente Vai ter segurança? É uma situação difícil Porque o covarde Hoje nós falamos Sobre valentia Eu falei da coragem Das meninas Esses caras Eles não tem Coragem Assaltar Não é valentia Não é nada É covardia Porque você pega uma pessoa Que está vindo com a sua família E toma um tiro Você entendeu? Então eu quero dizer O que uma pessoa dessa merece? Para falar Vamos falar a verdade Sabe? Porque os nossos irmãos Estão morrendo Cara Eu quero falar Para o Coronel Telhada Que eu tenho uma grande Admiração por ele Mas ele fez Na Assembleia Legislativa De São Paulo O Parlamoto E tudo que nós conversamos lá Morreu Coronel Telhada Eu já mandei vários e-mails Para você Para você Porque para nós Nós somos tudo Tudo ser humano Você entendeu? E você não me respondeu um Não respondeu um No ano passado Eu mandei uns 4, 5 e-mails Para você Você não me respondeu um Eu estou esperando A próxima reunião Porque eu vou estar lá Como eu estive nas outras Coronel E eu quero saber O que o senhor vai falar Para nós O que o senhor vai falar Para nós Teve várias ações Mas teve muita coisa Que o senhor falou Para a gente Que ia acontecer E não aconteceu Só resolveram a zona de pedágio Ou ainda não A área de pedágio Ainda não Eu mandei 3 e-mails Para falar do pedágio Você acompanha isso Eu participei de uma reunião Com o Júnior Com o deputado federal Protógenes Lá no Guarujá Em 2003 Não, o pedágio é agora Para tentar resolver O pedágio O pedágio seguro Para não conseguir Para tentar Então, nós conseguimos Não, mas agora A parte do pedágio Acho que tem uma lei estadual Com o Álvaro Mandar um beijo Para o Álvaro O Álvaro Está assistindo O Álvaro Ó, Álvaro Nunca mais você curtiu O meu Face Estou com saudades Sobrou um grande abraço Aparece na zona aléssica Que a gente está te esperando Tem uns perguntas Vamos lá Então, pessoal Só a nossa indignação Desculpa até eu exaltar Mas é por isso Que a gente tem que apoiar O projeto do Moro Do mito Do Sérgio Moro Monstro Que polícia Não pode ser criminalizado Quando mata em serviço Quando atira em serviço Meu pai Falecido O pai falava, né, Júnior? Mexeu no trinco da minha porta Eu atiro para matar Fujo do fragmento E depois me apresento É essa a verdade Defender a nossa casa A nossa família A nossa honra As nossas vidas E policial em serviço Não tem que ser criminalizado Policial em serviço Tem que ser honrado Policial morto É uma família inteira Policial morto É uma família inteira Destroçada É um monte de filho aí Sem pai Sem salário Para prover Enquanto que esses meliantes Ai, pode estar com cabo de vassoura Que cabo de vassoura? Aquilo lá é fuzil mesmo Ai, vai confundir Ele está lá no morro Com cabo de vassoura na mão Pelo amor de Deus Que me desculpem É o povo A doutora agora Ela está falando como o povo Não é política Não é candidata a nada Eu também não sou Não serei É o nosso cansaço É a exaustão Da insegurança O irmão nosso Dez costelas quebradas Até de manhã Falaram que era 14 E depois o... Dez costelas quebradas E duas vértebras Com um tiro, gente O cara caiu da moto O cara caiu da moto Não, ele está bem melhor Ele foi transferido Para o hospital das clínicas E que ele se salve E ande, né? Porque na vértebra A bala não atravessou Não transfixou O projétil não transfixou Está alojado na vértebra Ele ainda está vivo Você entendeu? Hoje dizem Segundo as informações Ele conseguiu levantar os braços Assim Levantar, né? Muita dor Dá morfina E... Gente Nós temos que tomar uma atitude Pessoal Vocês que estão na rua aí Protegendo a gente Proteja mesmo, cara A gente não está aguentando mais Nós estamos morrendo Independente do matar Ou prender Nós precisamos De paz Não é paz no trânsito Só de dar seta De dirigir E não beber É paz Ela está morrendo de medo De qualquer sombra Na minha janela A Mone A Mone A Mone rodou Essa semana passada Foi assaltada Levaram o celular dela Levaram a bolsa Qualquer sombra Na sua janela Se assusta Qual que é a pergunta? Vamos lá Bruno Silva Trabalhei em empresa De alimento sadia 20% de saúde Agora na área De segurança pública 40% É isso aí Juntando as duas Experiências profissionais Conta quanto De anos 6 anos de sadia 15 anos A Secretaria de Segurança Pública Isso aí é previdenciário Brunão Eu não vou ficar te devendo Esse cálculo de tempo aí Isso aí depois Você pega o telefone Da doutora Daniele Pesuol Que esteve aqui Semana passada Isso Isso é previdenciário E pergunta pra ela Que ela é especialista Só um cálculo aí Que só os que são da área Aqui ó Bom, Inglaterra Aqui na Inglaterra Ainda existe um airfield E o legal é que a marcha É do lado do freio Só lembra Que a mão de cicada Para os estrangeiros Temerim Vem morar aqui na Inglaterra Vou Doutora Se você der Trabalho Doutora Cosmo A doutora tá certa O policial merece respeito Proteção Não Com essa campanha Sem vergonha Isso É isso aí também Cosminho Já te mandei um grande beijo Pra você e pra dona velhinha Já agradeci ao vivo aqui Não sei se você estava No nosso programa Da caneca que você mandou E o pessoal que tiver Que precisar de brinde Procura o seu Cosmo A dona velha Qualquer coisa Entra em contato comigo Eu passo o telefone deles Camiseta O que vocês precisarem Porque eles estão desempregados É um casal Não vou falar Que vocês estão velhinhos Falar Vocês estão lindos Dançaram lá em casa Obrigado Viu É isso aí Mais alguma coisa Doutora Vamos falar Sobre a revisão Do fundo de garantia Pela correção da TR Com a diferença do INPC Eu acho que tem um monte de gente Com dúvida O que acontece O fundo de garantia Nós já tivemos Esses meus 25 anos De formada E 50 anos de vida Você já pegou Aquelas correções Do plano Collor Plano Bresser Eu nunca fiz essa área Mas eu vi muito Você lembra Então Muitos amigos Que fizeram isso Agora nós temos o que De 1999 pra cá Aliás A data de nascimento Da minha sobrinha linda Marcela Cosme Um beijo Doutora Tá fazendo Terceiro ano de medicina Tá na luta Um beijo Marcela Então De 1999 pra cá O que que acontece O fundo de garantia Ele tá sendo corrigido Pela TR E a TR De muitos anos Pra cá Vamos colocar Uns aninhos aí pra trás Ela não tá corrigindo Como deveria Não está acompanhando A inflação Então O que que o STF fez O STF já declarou Que o índice correto Pra corrigir O fundo de garantia Dos funcionários CLT É o INPC E isso causa o que? O INPC Qual é a consequência disso? Se você pegar um exemplo Uma pessoa que tem 10 mil de fundo de garantia Tem registro em carteira De Não precisa ser de 99 pra cá De 2005 pra cá De 2008 pra cá Ela juntou aí 10 mil reais No extrato analítico Da caixa econômica Do fundo de garantia Esses 10 mil reais Vem sendo corrigido Da data de admissão dela Dos depósitos Pela TR Mas o correto Seria pelo INPC Se tivesse pelo INPC Seria uma correção Hoje estaria Por exemplo Uns 25 mil reais Por cima Conta mais de 100% É O cálculo por cima Então Ah doutora Então como é que eu faço Pra ter esse meu direito Concedido Válido Basta na caixa econômica Não Como tudo aqui no Brasil Não Precisa entrar com a ação É uma ação junto A justiça federal Contra A caixa econômica federal Você precisa Constituir um advogado Doutora Doutora Você vai Constituir um advogado Os honorários Eles são A de êxito O que que significa? É só quando você Levantar esse dinheiro Que você paga O percentual Combinado com o advogado A de êxito Pessoal É se o advogado Se ganhar o processo Aí você tem direito Você vai pagar E aí Não É Você entra em contato Com o advogado Ele vai te pedir Basicamente São os documentos Pessoais Um extrato Que você busca Na caixa econômica Atual Mostrando que você Tem a celular Do saldo Dos meses Que foram depositados Hoje tudo é digital Então você pode Nem precisar ir No escritório do advogado Você conversa Por WhatsApp Manda tudo escaneado Por foto Ou por e-mail Ou pelo WhatsApp E é isso Então pessoal Você vê como Que é engraçado Um depósito Tudo de garantia 150% De Deflação De deflação Quer dizer Pô Se você ia receber 10 mil Você pode receber 25 mil Aqueles patrais Que eu tinha Posso Você vê Da lá De mococa Da manchete Não É de 99 Para o carro O viagem Ele está querendo Ele está querendo O tempo do ouro Olha Ele está entregando A idade Ele trabalhou Na balazuquinha Ele quer saber Não, mas na mococa Eu lembro Que na mococa Conta pra mim Você lembra melhor Porque teu pai Trabalhava lá Não tinha um negócio Que era um leitinho Ai, que delícia Eu ganhei Não, é na minha área Eu ganhei Olha A sua mãe O que é mococa? Não é uma cidade? Não, mococa É leite Era mais farro Que parmalate hoje O coca O tio Cido trabalhou O tio Cido deu Que o pai deu pra gente Era assim Eu lembro que eu bebi Era um gosto Era gostoso Era bom Café seleto Eu estava no café seleto Ele senta a musiquinha É Você senta na mococa É seleto Tem O sabor delicioso A gente cantava na perua A gente fazia o gosto Ah, vai lá em perua Vou mandar um beijo Para o pessoal do Santa Lúcia Que está no grupo Do WhatsApp Da Silvana Eu não estou no grupo Não me colocaram Será que a gente Há muita chave? Mas mandar um beijo Lá para o Germano Para o Décio Para a galera Lá do Santa Lúcia Saudades Eu quero aproveitar Que eu ia perguntar isso antes A gente começa a falar E eu falo que a conversa Ela flui Sobre a prescrição Porque tem gente Que nem o Biá Jáquilo Ele queria Ele queria entrar Ele queria voltar 80 anos atrás Não, vai 40 Quando ele trabalhava No colchões Mantas paraíbas Quem é? É o frio Ele queria entrar Para ver se tinha direito Não sei se você puder fazer palhaço Um dia aqui Vamos reproduzir Aquelas propagandas Antigamente O Paú do Cavaleiro Negro Fez isso um dia No programa Mas a gente pode ir A gente faz Tem um bate É o frio Não adianta Bater Eu não deixo você Entrar Nas casas Pernambucanas É que eu vou Aquecer o meu lar Vou comprar Flanela 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 E cobertores Eu vou comprar Nas casas Pernambucanas E nem vou sentir O frio O inverno Chega Não, mas Fica Seleta Eu sei inteirinho E aquela da Varig A música da Varig Era linda Eu não sei Não, gente Não E a Vasque Gente, tá vendo Como que é engraçado Assim a gente vai indo E o orelhão da Telesp Meu pai trabalhou na Telesp A ficha Ficha Nossa Que saudade Mas isso nem faz muito tempo Isso aí faz o que? Que não tem mais o orelhão Orelhão? Ainda tem o orelhão Só que não tem mais ficha Agora é cartão Ninguém nem sabe O que é que é a ficha É internet de escada Doutora Pra gente dar mais uma passada Assim A prescrição Por exemplo A pessoa trabalhou Três anos Ou trabalhou Vinte anos Uma empresa Quanto tempo Ela pode receber? Eu sei a resposta Mas eu queria A prescrição Nós temos O advento Da prescrição E da decadência A prescrição É o período Que a pessoa Tem para agir Para tomar Uma atitude Então para entrar Com a ação Prescrição É esse período Para agir Então você Foi demitido Aqui da rádio Hoje Você tem dois anos Olha Eu não estou Eu não estou Eu não estou Prevendo nada Ainda Exemplo Mas eu não posso Processar Porque o meu programa É uma vez por semana Você é autora Você é faxineiro Você é faxineiro E uma vez por semana Não tem direito Ao vínculo Entre o exercício Eu não tenho Mas os outros Existem Meu saco Você vai gravando Que ele fica te chamando Fora do horário Então vamos lá Vamos lá gente Vamos falar Vamos falar A prescrição É um período Na trabalhista Você tem dois anos Da data em que você Foi derretido Para ingressar com a ação Dois anos Então de hoje Dia 18 de fevereiro De 2019 Até 2019 2021 18 de fevereiro De 2021 Esse é o prazo Para entrar com a ação Os direitos Isso se chama Prescrição Os direitos Sobre o contrato De trabalho Seus direitos Trabalhistas Existe a decadência A decadência É o direito Que retroage Você trabalhou Dez anos Uma empresa Só retroage Cinco Então você só vai poder Da data Que você entrar Com a ação Se você sair Agora Em 2018 Mas você só entrar Com a ação Em 2019 Só vai contar Os últimos Só vai Nós estamos aqui Em 2019 Meu Deus Você saiu em 2019 Isso aqui deixa Qualquer um Não Eu ainda estou em 2018 É palhaça Você saiu em 2019 Mas você só vai Entrar com a ação Lá quase no finalzinho Da prescrição Em 2021 Só vai voltar Cinco anos Mas esses dois Anos de intervalo Você já perdeu Entendeu Da decadência Porque volta Cinco Esses dois Que você estava Fora da empresa Você perdeu Então saiu Entrou Entra logo Gente Para poder Exato Da doutora Simone Advogada Trabalhista Tinha mais uma coisa Que eu acho Seria interessante Fala que a gente É do tempo Da mesbla Do mapping Da light Rodolfo Não tem o que fazer Eu acho que o Rodolfo Precisa pegar o carro Deixa Deixa o Rodolfo O que ele está falando Ele está xingando Ele está brincando Ele está brincando Com ele Eu vou soar com ele Daqui a pouco Fala para o Rodolfo Rodolfo Que a gente É do tempo Da CB400 Eu tive Lembra Da CB400 Aquela dourada Linda Branca Perolada A branca Perolada Era linda Olha a verdade E tem rússia Eu tinha um amigo Vendendo uma pérola Eu sou do tempo Da CB Muito bonita E a Tenerê Lembra Da Tenerê Daquela XLX 250 A minha irmã Andava A Silene Era doida Andava A gente Ela andava 450 Eu tentei Andar de moto Aprender Fui frustrante Prefiro ser garopa Pessoal Nosso programa Está chegando Ao fim Tirei o pau No lugar Tuto Mais o Gato Pessoal Se vocês tiverem Mais alguma Perguntinha Aproveita A doutora Está aqui Ela é muito animada Obrigado Ela tirou Muitas dúvidas Agora que eu estou Morando em São Paulo O Júnior sempre Me convidava Mas era difícil Vim de Jaguarina Para cá Agora eu estou Aqui pode Chamar Quando vocês quiserem E outra Pode mandar Peçam Meu público Peçam Doutora Simone De volta Hashtag Doutora Simone Sobe Sobe a hashtag Que eles me chamam De volta E manda Se eles quiserem Mandar e-mail Para o meu e-mail Cara de palhaco É sem rabinho É sem rabinho É sem rabinho O cara de palhaço É cara de palhaco Arroba gmail.com Vocês podem fazer as perguntas Eu vou repassar Para a doutora Como eu tenho Algumas para mandar Para a doutora Daniela Algumas pessoas Pediu para que Eu vou passar Para ela Essa semana Foi um pouco Corrido Mas essa semana Já estou Mandando os e-mails Para ela Muita gente Até no final de semana Conversou comigo Que pediu Para poder Para poder Mandar Então é isso daí Então pessoal Vamos Vamos pedir Ressegue Doutora Simone Vamos pedir Para que O nosso querido irmão Ali que está internado Com um problema Que foi baleado Que ele se restabeleça logo Vamos engrossar Os lugares Vamos lá No Bar do Chaluto Agora de sexta E sábado Tendo aquele Bom e velho Rock and roll Com grandes bandas Tocando lá Que eu já fui lá Você entendeu Carna Rock Do Rock Piranga Bruno Se eu puder Eu vou passar Na Rua do Sorocabanos O Bar do Charuto É na Praça Comandante Eduardo de Oliveira Número 254 As calcinhas Em breve Vão dar Não eu acho Que já tem Até a data De 16, 17 De março Mas eu vou confirmar Para o meu próximo Programa trazer Doutora Muito obrigado Obrigada a você Foi um prazer Em conhecê-la E a casa Tá aqui Fazer um programa Assim leve Solto Que gostou Adorei Você recomenda Para os seus Amigos Escutem aí A Rádio Rock Participem aí Das promoções Vamos assistir O Como é que ele chama O Lima Cortar o cabelo Amanhã Quero ver essa doação Linda Vai explodir De audiência Vamos assistir O Lima Cortar o cabelo E é isso aí Quando quiserem O meu WhatsApp Tá aí Quando quiserem É Quiserem tirar Alguma dúvida Fique à vontade Obrigado pessoal Pode mandar o e-mail Que eu transmito Para a doutora Se for o caso E um grande beijo Para todos Para todas A rádio Espero que ela Mantém Esse segundo lugar Porque A nossa briga Pela Conforrência Primeiro Palhaço Primeiro Nós vamos chegar Em primeiro lugar Olha Se Deus quiser Por todo o respeito Por todo o respeito Da Rádio Líder Que é a Kiss Vamos trocar o dial Vamos assistir Ninguém como Deus Ninguém como Deus Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Vocês vão ser Primeiro lugar Vamos trabalhar para isso E eu quero ser Convidada para a festa Em primeiro lugar Quando a gente ficar Em primeiro lugar O Biagy está querendo Pagar para nós Lá no Maxu de Plaza Lá naquele espaço Maravilhoso Ai, nem precisa Tudo isso, não Ah, não? Não Corta o cabelo Deve a área Corta o cabelo Ao vivo aí também Mas vamos fazer Uma canção Que não dá agora Senão o pessoal Vai ficar meio triste Gente, muito obrigado Programa Cara de Palhaço E a Rádio 66 Brasil FM Agradece a todos Agradece a nossa entrevistada Que foi show Obrigado Obrigado a todo mundo A semana passada O meu programa Teve mais de 12 mil Pessoas assistindo ao vivo Eu não sei ainda hoje Porque a gente Depois que vai vir Eu tenho certeza Que vai bombar também E muito obrigado Muito obrigado A Rádio 66 Brasil FM Agradece a todos vocês Pela essa interatividade Eu quero pedir uma música Agora depois do programa Eu quero pedir a... Não, não Eu quero rock Fazer de justo Da Aire Street Da Aire Street A doutora Vai sair daqui Vou querer dar uma volta Depois nessas duas motos Da propaganda Como é que chama? A Royal Enfield A Royal Enfield É, a Himalaya Pessoal, muito obrigado Fiquem com Deus E até segunda-feira que vem Se Deus quiser Se o diabo permitir Boa tarde Obrigada Obrigado doutora Obrigado Biagi Obrigado pessoal Eu queria acabar com a minha Espera aí Simone Espera aí Espera aí Não é que nem o Jornal Nacional Não posso Não Não É